Não chore pelo que viveu A tristeza dá lugar pra alegria Só em Deus se tem as respostas Só em Deus se muda de vida Deus está contigo Tudo é novo agora Enxugou seu pranto Te deu a vitória Se a dor te ilunda Ora que melhora Quando Deus ordena O mal vai embora Não chore pelo que viveu Seu passado não importa Aqui diante de Deus Tudo se renova O que é velho dá espaço no novo A tristeza dá lugar pra alegria Só em Deus se tem as respostas Só em Deus se muda de vida Deus está contigo Tudo é novo agora Enxugou seu pranto Te deu a vitória Se a dor te ilunda Se a dor te ilunda Ora que melhora Quando Deus ordena O mal vai embora Deus está contigo Tudo é novo agora Enxugou seu pranto Enxugou seu pranto Te deu a vitória Se a dor te ilunda Ora que melhora Ora que melhora Ora que melhora Quando Deus ordena O mal vai embora 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 Obrigado.